Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo um vídeo, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como ter proteção, tanto material como espiritual, na sua casa, na força de São Cosme, São Damião e Dom 1, já peço que se deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo o que vocês vão precisar gente, para você ter uma proteção dentro de casa espiritual quanto material existe uma proteção espiritual tão forte de Cosme e Damião que vocês soubessem, vocês só fariam essas proteções que vocês vão precisar de uma chupeta, tanto azul ou pode ser rosa e um copo de água vocês vão pegar o seguinte, vão pegar a chupeta e o copo de água e colocar dentro de um prato branco pegou esse chupeta e um copo de água, vocês vão pegar uma vela branca, ou pode ser uma vela azul ou pode ser uma vela rosa, tanto faz, tá bom? Vai dar do intuição muitas vezes de vocês ou uma vela branca, ou uma vela azul, ou uma vela rosa pode pôr as três velas? Pode, não tem problema e vocês vão pegar essa vela, colocar dentro do prato também e oferecer essa chupeta e essa água para São Cosme, São Damião e Dom 1, para que essa chupeta seja um material, um elemento de força para São Cosme e São Damião proteger a vossa casa vocês vão deixar imantar essa chupeta, que é um elemento de força, que pode ser tanto azul como rosa e vão deixar a vela acabar depois que isso, isso vocês vão deixar de um dia para outro depois que a vela acabou, vocês peguem essa água, vocês despejam na pia normalmente e a chupeta vocês coloquem dentro de um armário, na cozinha de vocês em qualquer lugar da cozinha um armário que seja um lugar que ninguém mexa muito num cantinho do armário, ou algum lugar por ali o porquê? Porque vocês vão deixar ela durante um ano quietinha lá, não vão mexer mais depois de passado de um ano, vocês vão pegar essa chupeta vão ir num jardim, numa praça, numa árvore ou numa planta bem bonita e vão depositar essa chupeta nessa árvore com três balinhas descascadas, sem o plástico e a chupeta lá e vão oferecer a Cosme, Damião e Dom 1 se vocês quiserem fazer no dia 27 de setembro que é a data de São Cosme e São Damião Dom 1 é melhor ainda, tá bom gente? e aí depois de um ano vocês peguem a chupeta com três balas e ofereçam a Cosme e Damião numa praça e depositem lá e refaçam o pedido, comprem outra chupeta façam um copo de água com a chupeta, vela branca ou vela azul ou a vela rosa e refaçam pra eles sempre estarem cuidando tanto da parte espiritual como da parte material de vossas casas, tá bom? espero que tenham gostado deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe pra mais pessoas ficarem sabendo que Cosme e Damião abençoe a todos Axé o seguinte O seguinte o seguinte o seguinte